Eu quero só você Sempre comigo, quero só você Mesmo que seja na alegria e na dor Pois este amor nasceu Tão de repente, sem a gente mesmo perceber Agora sinto que eu já não posso mais viver Sem seus abraços e carícias de amor Vem amor, vou lhe mostrar um mundo de felicidade Vou te provar que quem te ama de verdade É este homem que só vive por você Peça amor, aquilo que você quiser que eu consigo Pois a mulher que vai viver sempre comigo Só quer em troca seu carinho e seu calor Eu quero só você No meio de tantas mulheres Mesmo que seja na alegria e na dor Pois este amor nasceu Tão de repente, sem a gente mesmo perceber Agora sinto que eu já não posso mais viver Sem seus abraços e carícias de amor Vem amor, vou lhe mostrar um mundo de felicidade Vou te provar que quem te ama de verdade É este homem que só vive por você Peça amor, aquilo que você quiser que eu consigo Pois a mulher que vai viver sempre comigo Só quer em troca seu carinho e seu calor Vem amor, olha quem te ama de verdade Obrigado.